O que será que ele vai aprontar hoje? 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 Parece que o Buster finalmente percebeu o quão bagunçado ele está! É isso mesmo, Buster! Você está todo enlameado! Será aquilo uma placa para um lava-jato? Boa ideia, Buster! Lava ele para o lava-jato para se limpar! Oh, pobre Buster! Ele está com medo de entrar! Parece mesmo bem assustador, não é? Vai lá, Buster! Você consegue! Você precisa se limpar! Você está tão sujo! Ele está entrando! O Buster está sendo muito corajoso! Um, dois, três... Oh, não! Você estava tão perto, Buster! Lá vem o ônibus da cidade de novo! Oh, ele soa bem impaciente! Buster, respira fundo! Você consegue! Mas os barulhos são assustadores! Vai lá, Buster! Você consegue! Você está quase lá! Preparar? Apontar? Vai! Você conseguiu, Buster! Faz cócegas! Não é tão ruim assim, né? Aqui vem ele! Pronto! Não foi assim tão ruim, foi, Buster! Bem limpinho e brilhando! Que bonito! Uau! Muito bem, Buster! Bem limpinho! O Lava Jato não foi assim tão assustador, afinal! O Buster e a Scout estão brincando na neve! Eles estão se divertindo muito pulando e escorrendo por aí! Olá, Sr. Boneco de Neve! Nossa! O que a Scout viu? Ela parece muito empolgada! O que será que é, Buster? Caramba! É um lago congelado! Olha a Scout patinando no gelo! Ela é muito boa, não é, Buster? Vai lá, Buster! Por que você não tenta? Cuidado! Oh, coitado do Buster! O gelo está muito escorregadio! Não parece que isso farou a Scout! Olha lá ela! Eu acho que o Buster está com medo do gelo escorregadio! Vamos lá, Buster! Não precisa ficar com medo! Ahá! É isso aí! Você vai se acostumar! Lá vai o Buster patinando pelo lago! Ele está mesmo indo! Os dois estão se divertindo muito patinando no gelo! Muito bem, Buster! A Scout parece impressionada! Nossa! Olha o Buster voando pelo ar! Olha! Você rachou o gelo! O gelo está rachando cada vez mais! E rachou em volta da Scout! Ela está presa! Buster, o que você vai fazer? Se você chegar mais perto, o gelo vai quebrar com certeza! Ótima ideia! O Sr. Boneco de Neve não vai quebrar o gelo! Por favor, nos ajude, Sr. Boneco de Neve! Olha lá! Ele está salvando a Scout! Muito bem, Sr. Boneco de Neve! E muito bem por pensar rápido, Buster! Eu não acho que o Buster e a Scout vão patinar de novo! Obrigada, Sr. Boneco de Neve! Tchau, Buster! Tchau, Scouts! Aqui vem o ônibus Buster e o Trator Terry! Parece que eles vão competir numa corrida! O Buster parece muito confiante, não é mesmo? O Terry não parece muito impressionado! Quem será que vai ganhar? Vamos lá! Preparar? Apontar? Vai! E lá vão eles! O Buster corre na frente! Vamos lá, Terry! Você consegue! Eu não acho que o Terry é tão rápido quanto o Buster! Espera, o que ele está fazendo? Ah, Buster atrevido! Ele está se mostrando! Pobre Terry! O Buster pensa mesmo que ele vai ganhar! Você ainda não passou a linha de chegada, Buster! Continuindo, Terry, você ainda tem uma chance! Ah, Buster! Não implica com o Terry! Você não está sendo muito legal! Vai lá, Terry! Você vai mostrar ao Buster que não se precisa só ser rápido para ganhar a corrida! O Buster está bem na frente agora! Olha ele passando pelas poças de lama! Oh, Buster, eu sei que está quente, mas você não pode estar cansado! Você ainda não terminou a corrida! Olha lá, é uma macieira! Eu acho que o Buster vai tirar uma soneca na sombra! Buster atrevido! Você está confiante demais, não está? Oh, céus! O Buster dormiu! E olha quem vem aí! O Trator Terry! Ele conseguiu passar o Buster! Ah, Buster bobinho! Você dormiu por muito tempo! Lá vai ele para a linha de chegada! Eu não sei se ele vai gostar do que vai encontrar! Quase lá, Buster! Mas onde está o Terry? Lá está ele! O Terry atravessou a linha primeiro! Buster bobinho, você não devia ter dormido por tanto tempo! E você não devia ter se mostrado tanto, porque mostrou que devagar sempre se ganha a corrida! Tchau, Buster! Tchau, Terry! Aí vem o ônibus Buster! O que será que ele vai fazer hoje? O que é isso? Olha aquele anúncio, Buster! Aquelas rodas parecem tão brilhantes e novas! Talvez seja a hora de você comprar novas rodas, Buster! Lá vai ele! Ah, olha! É a Jeep Jessie! Ela parece estar subindo com dificuldade! Lá vem o Buster! Pobre Jessie! Eu acho que ela precisa de ajuda, Buster! As rodas dela não parecem estar aderindo ao chão! Você está quase lá, Jessie! Continue tentando! Oh, Buster! Eu sei que você quer ir comprar aquelas rodas, mas sua amiga Jessie precisa de ajuda! Oh, não! A Jessie está escorregando de volta! Ah, muito bem, Buster! Você voltou para ajudar a Jessie! Foi muito gentil da sua parte! Oh, não! Parece que há algo de errado com a carreta da Jessie! Parece que o peso da carreta está puxando a ladeira abaixo muito rápido! Ela perdeu o controle, Buster! Rápido, Buster! Você precisa ajudá-la! Vai ficar tudo bem, Jessie! O Buster não está muito longe! Muito bem, Buster! Controle a carreta para que ela não capote! Oh, não! A garagem está logo ali! Ela não vai conseguir desacelerar a tempo! Ótima ideia, Buster! Use seus freios para desacelerar a Jessie! Essa foi por pouco! Muito bem, Buster! Ah, olha! São as novas rodas brilhantes que você queria! Oh, pobre Jessie! As rodas dela parecem doloridas! Buster! Eu acho que tem alguém que precisa delas mais do que você! Isso aí, Buster! Muito bem! A Jessie realmente precisa de rodas novas! Elas são lindas, Jessie! Você não vai ter dificuldade nenhuma para puxar sua carreta agora! E subir ladeiras vai ser fácil! Tchau, Buster! Tchau, Jessie! Olha, Buster! O nosso ônibus amarelo preferido! Mas espera! Você não aparenta tão brilhante e amarelo como de costume? Oh, Buster! Eu acho que você precisa de uma nova aplicação de tinta! Você está um pouco descuidado! Ótima ideia! Uma ida à loja de tinta vai ajudar! Ele parece um cliente satisfeito! O Buster não pode esperar pela nova aplicação de tinta amarela! Ele vai ficar novo em folha! Oh, Zeus! O que foi isso? Aquilo te assustou, não foi, Buster? Oh, não! O Buster misturou os potes de tinta! Eu não acho que ele percebeu! Será que vai ser a cor certa? Lá vai o Buster! Uma nova camada de tinta amarela... Oh, não! Isso não é amarelo! O Buster foi pintado de vermelho! Eu não acho que ele percebeu! Olhe para si mesmo, Buster! Você está um ônibus vermelho! Rápido, volte para a loja de tinta! Oh, Zeus! Você derrubou todas as tintas! Como você vai saber que cor é cada uma? Lá vai! Oh, não! Não está certo! O Buster agora está azul! Jesse parece muito surpresa! Sim, é por conta do quão azul você está, Buster! Talvez dessa vez você vai ficar amarelo! Hum, ainda não é amarelo! Agora o Buster está verde! Olha o quão confuso o Tony está! A quarta vez vai! Feche seus olhos e faça um desejo para ser amarelo, Buster! Oh, não! Jesse e Scout ainda não parecem reconhecer você, Buster! Agora o Buster foi pintado de rosa! Espera, Buster! Eu não acho que essa seja a resposta! Haha! Buster, um ônibus arco-íris! Eu não acho que o passarinho Robin aprova! Qual pote de tinta a escolher? Um desses deve ser amarelo! A hora da verdade! Ufa! Agora sim! Esse é um ônibus Buster que conhecemos! Com uma nova camada de amarelo brilhante! Essa foi uma aventura bem colorida! Olá, caminhão Tony! Hum, parece que o Tony não está prestando atenção na estrada! Ah, olha! É o sapo Frankie! Ele veio dizer oi! Cuidado, Tony! Ufa! Essa foi por pouco! Oh, não! Parece que o Tony perdeu alguns dos seus pacotes! Você deve tomar mais cuidado da próxima vez, Frankie! O Tony quase te atropelou! Ah, que sapo sapeca! Olha! O Tony deixou pra trás um pouco da sua carga! Parece que é um pote de banho de espuma! Parece que o Frankie teve uma grande ideia! Haha! Olha só! Pra onde você está indo agora? Tem espuma saindo do pote! E olha! É o ônibus Buster! Eu acho que o Buster quer ver para onde o Frankie está indo! Tem muito mais espuma agora! Parece que você tem óculos de espuma, Buster! Ei, Scout! Por que você não vem também nessa aventura espumante? A Scout quer brincar na espuma! A espuma está voando por toda parte! Oh, eu gosto do seu chapéu, Scout! Você está engraçado com esse bigode, Buster! Parece que o Frankie está indo para o lago! Eu acho que esse sapo sapeca tem uma ideia! Pra dentro do lago ele vai! Olha só pra ele! Espuma por toda parte! Uau! Ele criou um banho de espuma! Olha só toda a espuma cheia de bolhas! Podem ir, Buster e Scout! Pulem lá dentro! Eles estão se divertindo muito brincando na espuma! Parece que o Frankie é o capitão espuma do banho de espuma! Aqui vem a Scout com um grande mergulho de espuma! Quanta espuma por todo lado! Ué, para onde foi o Frankie? Lá está ele! Acho que é hora de ir! Tchau, tchau, Frankie! Obrigada pela aventura espumante! Oh, o ônibus Buster veio brincar! Cuidado com aquela tinta vermelha, Buster! Ah, o Buster passou bem no meio dela! Olha, Buster! Você pintou umas linhas vermelhas com suas rodas! Eu acho que o Buster teve uma ideia! Bom trabalho! Você pintou um círculo! Um círculo é redondo! É a mesma forma da sua roda, Buster! Agora você coloriu o círculo, Buster! É um círculo vermelho! Ah, o Scout! Vem se divertir também! Estamos aprendendo formas! Qual forma está a Scout pintando? É um quadrado! Um quadrado azul! Um quadrado tem quatro lados iguais! Olá, Digger! O Digger veio pintar formas com o Buster e a Scout! Qual forma será que o Digger vai pintar? O Digger não é tão rápido quanto o Buster e a Scout! Tudo bem, o Digger vai terminar em breve! É um triângulo! Um triângulo tem três lados! Um triângulo amarelo! O Digger demorou tanto para pintar a forma que o Buster e a Scout dormiram! Acordem, vocês dois! Que outras formas podemos pintar? Um retângulo verde! Ótimo trabalho, Buster! Uma estrela dourada! Fantástico, Scout! E um lindo coração rosa! O Digger está pintando um mozango! Nossa! Olha só todas essas cores! É um mozango arco-íris maravilhoso! Tantas formas coloridas! Aprender as formas foi muito divertido! Fizemos um quadrado, círculo, triângulo, estrela, coração, retângulo e um mozango! Muito bem, pessoal! Hoje o dia está lindo! Eu acho que o Buster está com calor! Ah, olha! A Scout teve a ideia certa! Um sorvete vai te esfriar, Buster! E parece delicioso! Escuta só, Buster! Parece que é... A carro de sorvete Iggy! Oi, Iggy! O Buster quer um sorvete! Olha quantos sabores diferentes! Chips de chocolate, confeite de creme, três bolas de sorvete, bolinho de framboesa, morango e creme com cobertura de chocolate! Parece que o Buster já escolheu! Uau, obrigada, Iggy! Opa, que rapidez, Buster! Você gostou, não foi? Outro já? Ah, oi, Digger! Ele entrou na fila para tomar sorvete! Outro sorvete saindo já, já! Buster, você realmente quer um terceiro sorvete? Você não é o único que quer sorvete, Buster! Hum, que bom! De creme com um palito de chocolate! A fila está crescendo! E o Buster quer um quarto sorvete! Nham, esse tem uma cereja no topo! Tá bom, Buster, acho que você já tomou sorvete demais! O Digger e o Billy estão pacientemente esperando pelo sorvete deles e você está sendo guloso! Parece que a Iggy cansou do comportamento do Buster! Você quer mais sorvete, Buster? Aqui está! Olha! É o sorvete, Buster! Ainda estão faltando ingredientes! Um delicioso palito de chocolate e uma cereja! Nham! Isso definitivamente esfriou o Buster! O Billy gostou muito da cereja! E o Digger está comendo um montão de sorvete do topo! Esse sorvete Buster é muito saboroso! Tenho certeza que o Buster vai pensar duas vezes antes de ser guloso de novo! Obrigada, Iggy, pelos sorvetes deliciosos! Sorvete é mesmo tão gostoso quanto parece! Agora na soneca na garagem do Buster! Tenha um bom sono, Buster! Mas quem é esse? É um ônibus robô! Oh, não! Ele veio fazer traquinagem! Olha! Ele se fez parecido com o Buster! Aô, Scout! Ela está treinando futebol para o próximo jogo! Aí vem o ônibus robô! Eu acho que a Scout pensa que é o Buster e não o ônibus robô! Oh, céus! O ônibus robô estourou a bola da Scout! Que coisa mais malvada! A pobre Scout está bem triste! É Jeep Jesse! Ela está esperando pelo sinal verde! Lá está... Oh! Essa foi por pouco! É o ônibus robô fazendo traquinagem de novo! Oh, não! A Jesse acha que aquele é o Buster de verdade! Oh, passarinho Robin! Cuidado! O ônibus robô não é muito amigável! Ah, coitadinho do Robin! Ônibus robô malvado! Ei, Digger! Ele está se divertindo com seus blocos de construir! Oh, não! O ônibus robô veio se juntar a ele! Ele destruiu a pirâmide de blocos do Digger! O ônibus robô está gerando caos! Aqui está o verdadeiro ônibus Buster! Acordando da sua soneca! Oh, céus! Todo mundo está bravo com você, Buster! Eles acham que o ônibus robô era você! Como pode provar que você não fez todas aquelas coisas malvadas? O ônibus robô veio gerar ainda mais caos! Rápido, Digger! Ache um jeito de desligá-lo! Ah, olha! Ele está programado para mal! Mude para bom, Digger! Muito bem, Digger! Parece que funcionou! Parece que o ônibus robô voltou ao normal agora! Muito bem, pessoal! Essa foi por pouco! O ônibus robô poderia ter aterrorizado a cidade inteira! Tchau, pessoal! Olá, Buster! Olá, passarinho Robin! É isso aí, Buster! Olhe para os dois lados antes de atravessar os trilhos do trem! Uou! Essa foi por pouco! A trem super não estava olhando por um dia! Lá está o carro de polícia exótica! Algo deve estar errado! Rápido, Buster! Talvez você possa ajudar! Oh, não! A Suqui adormeceu enquanto trabalhava! Se alguém não pará-la, quem sabe aonde ela vai parar! O que vamos fazer? Espera! Eu acho que Buster tem uma ideia! Uma corda? Bem pensado, Buster! Você pode usá-la para desacelerar a Suqui! Pô, pegada, Robin! É isso aí! Puxa! Vocês conseguem! Oh, não! A corda arrebentou! A Suqui ainda está fora de controle! Eu acho que ela está indo mais rápido agora! Vocês têm que alcançá-la! Rápido! O que o Buster viu agora? Oh, céus! É o Digger! A Suqui está indo direto a ele e ele nem percebeu! Outro trilho! É que vai ladeira acima! Cuidado, Buster! Ufa! Foi por pouco! Boa baixada, Buster! Você precisa desviar o trilho, Buster, para que a Suqui suba a ladeira! Rápido, Buster! Você consegue! Quase lá! Isso! Bem a tempo! Muito bem, Buster! Você desviou o trilho! A Suqui está subindo uma ladeira grande! Isso vai desacelerá-la! Pronto! Finalmente! Ela parou em segurança! Eu acho que a Suqui está acordando! Ainda bem que ninguém se machucou! Muito bem, Buster! Você ajudou o Otis e salvou o Digger! Buster! Ah, nossa! Uma bola de futebol! Olha, a Scout! Ela quer brincar! Ótimo passo, Buster! Muito bem, Scout! Quem é aquele vindo pela estrada? É o caminhão Tony! Oh, não, Buster! Cuidado com onde você joga a bola! Cuidado com o Tony! Ai, isso deve ter doído! Espero que o Tony esteja bem! Buster, você precisa tomar mais cuidado! Cuidado com o prego! Ah, não! Perfurou a roda do Buster! Olha, Scout! O caminhão Tony precisa de ajuda! Eu sei de quem precisamos! Viva, a ambulância é Amber! Bom trabalho, Scout! É definitivamente um dia agitado! Espero que você se sinta melhor logo, Tony! Oh, Buster, isso realmente parece dolorido! Não se preocupe, foi só um acidente! O Tony está em boas mãos e a Amber vai voltar logo! Buster, olha! É a Amber! Vamos te consertar! Para o mecânico, Buster vai! Ahá! Ah, nossa! O Tony parece ótimo! O Buster está ganhando uma nova roda! Tudo pronto! Ah, Buster, acidentes acontecem! Tome mais cuidado da próxima vez! Ótimo passe, Buster! Ah, não! De novo, não! O Buster está tomando mais cuidado! Olhe para a esquerda! Olhe para a direita! Agora sim! Muito bem, Buster! Aqui, Buster! Eu acho que o Buster está dormindo de novo! Onde você está, Buster? Olha todas essas bolas coloridas e brinquedos gigantes! Parece um ótimo lugar para aventuras! Vamos ver o que mais o Buster pode encontrar! Nossa, olha só aquele ursinho! Olha o quão grande ele é! Ele parece macio e fofinho! Ah, é isso aí, Buster! Dê um grande abraço nele! Ele parece tão macio! Oh, não, Buster! Que barulho é esse? É uma garra gigante! Eu acho que o Buster está dentro de uma máquina de prêmios gigante! Buster, cuidado! Ela vai te pegar! Vai, Buster! Oh, não! Ah! Ufa, Buster! Foi só um sonho ruim! Olha, é a Scout! Parece que o Buster ainda está um pouco abalado! Mas você não precisa se preocupar mais, Buster! Olha, Buster! A Scout tem algo para te mostrar! O que será que é? Ah, não! É uma máquina de prêmios! O Buster parece estar com medo! A Scout não está com medo? Talvez seja divertido! Não se preocupe, Buster! A Scout está com você! Olha, Buster! É aquele ursinho! Por que você não tenta ganhá-lo? Vamos lá, Buster! Seja corajoso! Você consegue! Tudo bem, Buster! Vamos pegar esse ursinho! Devagar! Parece que está certo! Tudo bem! Vamos lá! Você o pegou? O que é isso? Oh, é um ônibusinho amarelo! Esse brinquedo é igualzinho a você, Buster! Isso fez a Scout e o Buster rir! Agora o Buster superou seu medo de máquina de prêmio! Olá, Buster! Nossa, olha só toda essa gosma verde assustadora! Você está espalhando por todo lado! Olha, é o Trator Terry! Eu não acho que ele queira ficar coberto de gosma! Olha o quão cuidadoso ele está sendo! Zoom! Espere! Cuidado, Buster! Você está indo direto ao Terry! Ufa! Essa foi por pouco! Cuidado, Buster! Oh, Céus! Você respingou o gosma no Terry! Eu não acho que ele está muito feliz! Lá vai o Buster de novo! Se divertindo pela gosma verde! Cuidado! Oh, não! O Buster está preso na gosma grudenta! Puxa vida! Ele realmente está bem preso! O sol está se pondo e está ficando escuro! Assustador! Espero que o Buster fique bem! Olha, pessoal! É o Trator Terry! Ele veio salvar o dia! Mas o Terry não parece muito feliz com isso! Por favor, ajude o Buster, Terry! Ele só precisa de um empurrão! Será que ele consegue? Um, dois... Vamos lá! Viva! Obrigada, Terry! Ah, Buster! Ainda bem que o Trator Terry estava aqui para salvar o Buster da gosma verde grudenta! Tchau, Terry! Tchau, Buster! Olá, pessoal! Que pôr do sol lindo! Aposto que o Buster se divertiu muito no sol! O que será que é aquela gosma verde? Oh, não! Caiu no Buster! E eu acho que ele não percebeu! O que está acontecendo? Água está errada! Olha só todas as tumbas e abóboras aparecendo! Que assustador! E o que aconteceu com o Buster? Eu acho que aquela gosma verde fez do Buster um zumbi! Essa é uma abóbora gigante que o Digger está esculpindo e está muito legal! Quem é aquele? Oh, não! É o zumbi Buster! O Digger está muito assustado! Mas eu não acho que o Buster sabe da sua aparência! Ah, olha! É a Scout! O Buster está muito feliz em vê-la! Oh, não! Ela parece estar com medo também! Oh, não! A Scout está se escondendo do Buster igual ao que o Digger fez! Pobre do Buster! Está tão triste e sozinho! Vamos lá, Scout! O Buster é seu amigo! Eu acho que a Scout tem uma ideia! Ela quer que o Buster a siga! Você vê agora, Buster? Você parece um zumbi! É por isso que todo mundo está com medo de você! Não se preocupe, Buster! Olha, a gosma saiu na roda da Scout! Eu acho que a Scout tem um plano! Um lava-jato? Boa ideia, Scout! O Buster sempre ama um lava-jato! Viva! A gosma verde saiu! O Buster não é mais um zumbi! Isso foi muito assustador, Buster! E a nossa, Scout? Você soa igual a um lobisomem! Feliz raluz de pessoal! Olá, Buster! O que você tem aí? Um sorvete! Parece mesmo gostoso! O que foi, Buster? Oh, você está com um dente mole! Ah, isso não é bom! Talvez você não devesse estar comendo todos esses doces, Buster! Oh, céus! Parece doloroso! Pobre Buster! Ah, ótima ideia, Robin! O Buster deve ir ao dentista para que ele veja seu dente mole! Ah, vamos lá, Buster! Não é tão assustador! Esse pirulito parece delicioso, mas eu não acho que seja bom para seu dente mole! Ai, parece que isso dorou muito! Que tal uma maçã, Buster? Algo com menos açúcar? Eu acho que o Buster está com medo de comer qualquer coisa agora! Oh, céus! Aquele dente ainda está doendo! Pobre Buster! Ele não pode ficar assim! É isso aí, Robin! Vai buscar ajuda! Olha só quem é! É a ambulância Amber! Ela vai saber o que fazer! Não fique com medo, Buster! A Amber está aqui para ajudar! Você só precisa ter coragem! Abra a boca! Vamos lá, Buster! Abra bem a boca para que a Amber possa ver seu dente! Vamos dar uma olhada! Sim, parece muito doloroso, Buster! Parece que você vai perder seu primeiro dente de leite! E aí você fica com seus dentes grandes! A Amber sabe o que vai ajudar! Uma escova de dentes! Esprema a pasta para fora do tubo! E escove de lado a lado! É isso aí, Buster! Tudo lindo e limpo! É muito importante cuidar de seus dentes! E enxague rápido! Muito bem, Buster! Um saco de gelo vai melhorar a dor! Assim é melhor! Viu? Não foi tão assustador! Foi? Obrigada, Amber! Ah, nossa! Olha, Buster! Seu dente mole caiu! É muito melhor assim, não é? E um novo dente vai nascer no lugar dele em breve! Muito bem, Buster! Você foi muito corajoso! Ei, olha! É um ônibus Buster! Ele está passando o dia na praia! Não é maravilhosa? Maravilhosa? Oh, não! Buster, as suas rodas estão presas na areia! Isso não era parte do plano! Olha o Digger! Ele não está ficando preso graças às suas rodas de esteira! E quem é essa? A gaivota Sandy! Será que a Sandy vai poder ajudar? Eu acho que ela quer que você a siga, Buster! É isso mesmo, Buster! Se você mover uma roda de cada vez, você não atolará mais! O Digger está cavando um buraco! Ah, cuidado, Buster! O que é isso? Um balde e uma pá? Eu acho que a Sandy quer que você a ajude a construir um castelo de areia! Só um pouquinho mais de areia... Vire e... Pronto! Um castelo de areia! Muito bem, Buster! Não é lindo? É isso aí! Ah, nossa! O castelo de areia do Digger é incrível! É muito maior que o seu! Ele... Espera, Buster! Cuidado! Olha o buraco! Pelo menos o Digger está aqui para te tirar do buraco de novo! Eu acho que o Digger está muito orgulhoso do seu castelo de areia brilhante! Oh, não, Sandy! Não pôs aí! Você vai descobrir o castelo! Ah! Eu não acho que a Sandy sabe o que ela está fazendo! Oh, não! Agora é só uma pilha de areia! Que barulho é esse? Uma onda! Cuidado, pessoal! Pobre Digger! Mas espere! Nem todos os castelos de areia foram destruídos! O castelo de areia do Guster ainda está de pé! E agora é o castelo maior de todos graças a Sandy! Adeus a todos! Espero que tenham tido um bom dia na praia! E agora é o castelo maior de todos graças a Sandy! E agora é o castelo maior de todos graças a Sandy! E agora é o castelo maior de todos graças a Sandy! E agora é o castelo maior de todos graças a Sandy! E agora é o castelo maior de todos graças a Sandy! E agora é o castelo maior de todos graças a Sandy! E agora é o castelo maior de todos graças a Sandy! E agora é o castelo maior de todos graças a Sandy! E agora é o castelo maior de todos graças a Sandy! E agora é o castelo maior de todos graças a Sandy! E agora é o castelo maior de todos graças a Sandy! E agora é o castelo maior de todos graças a Sandy! Obrigado.